Música Começando mais um episódio do Shimano Service Center TV aqui no MTB90 Hoje a gente vai falar sobre sapatilha Então você que tem dúvida de qual modelo usar, como usar Você vai poder conhecer a ampla variedade de sapatilha da Shimano aqui no episódio de hoje Então fica aí para conferir Música Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Cristiano Grech, eu trabalho na Shimano Latino América E eu atendo diretamente a distribuidora exclusiva do Brasil, a Blue Cycle, dos produtos Shimano E hoje nós vamos falar um pouquinho de sapatilhas Apresentar a linha completa de sapatilhas E também vou explicar para vocês quais são os benefícios de se usar a sapatilha Então no caso você tem um controle melhor da bicicleta Tem também a questão do fit, que você pedala com o pé na posição adequada E o controle melhor da pilotagem, através da sapatilha com clip Bom, começando pela linha Rode Essa é a sapatilha RP1 Essa é a sapatilha de entrada da Shimano Ela é disponível nas cores amarela e preta E como vocês podem observar, ela tem dois velcros Ela é confeccionada em couro sintético A dureza dela é 6, como vocês podem observar aqui E ela tem uma condição especial Ela tem a possibilidade de utilizar os pedais SPD e SPD SL Então ela é muito utilizada também para pedal indoor Certo? De academia Que é utilizado o padrão de mountain bike E também pode ser utilizado o pedal de road São esses três aqui Uma característica da Shimano É que todas as sapatilhas Elas têm um recurso extra de regulagem do taco Então isso é um facilitador Justamente para a questão de bike fit Isso não é comum no mercado Esse é um alcance maior que as sapatilhas possibilitam Tá certo? Vamos para outro modelo agora Vai Essa é a RP2 Como vocês podem observar Elas têm três velcros E eles são assimétricos Qual é a característica que confere esses velcros assimétricos? A pressão no aperto da sapatilha Não é em um ponto só do peito do pé Então ela confere um conforto melhor para o ciclista Tá certo? E com relação a RP1 Ela é um pouco mais arejada também Como vocês podem observar Tá certo? Ela, assim como a RP1 Tem a rigidez 6 Só que Nesse caso também Pode ser utilizado o pedal SPD E SPD SL Tá certo? Bom A sapatilha RP4 Ela foi lançada relativamente recente no mercado E ela já é bem mais leve que as sapatilhas de entrada Possui também dois velcros assimétricos Para o alívio e o maior conforto no peito do pé E ela já vem com boa Então é o botão boa Então é o botão boa L6 Então você tem um ajuste bem mais fino do que um velcro, tá? E se você puxar, ela libera, tá? Seja conhecido dos ciclistas, certo? O solado É somente para o pedal de road Seria o SPD SL E o solado ainda é fibra de vidro, tá? Então não é carbono No nível RP4 Mas a sapatilha é ultra leve, tá certo? Ela é confeccionada inteirinha em couro sintético, tá certo? E essas perfurações permitem a sapatilha fique bem arejada no pedalar Certo? Essa é a sapatilha RP5 Aqui a gente está num nível já bem elevado de qualidade, tá? E um nível bem top de sapatilha Por quê? A construção dela é diferente das sapatilhas anteriores Que eu apresentei para vocês Ela é feita de uma peça única, tá certo? Então, realmente ela permite um ajuste melhor ao pé Mais confortável, né? Ela tem menos costuras E ela tem um velcro aqui Que permite você fazer um ajuste no peito do pé E um botão boa Que faz esse aperto No restante da... Do calçado, tá certo? Ela já tem um solado de carbono Então, ela é mais leve E também mais rígida A rigidez dela é nível 8 Certo? Até disponível na cor camuflado E tem preto também Essa é a RC7, tá? Por que muda a letra P para C? No caso, C seria para o uso competitivo P seria performance Então, performance é para o uso diário Não que você não possa utilizar uma sapatilha como essa Para o dia a dia Mas essa, ela é, vamos dizer assim Voltada para a competição mesmo, tá? A rigidez dela é bem elevada Nível 10 Solado de carbono São dois botões boa L6 Então, o funcionamento conhecido de vocês, tá? Puxa para... Puxa, ela libera E uma característica dessa sapatilha Que é interessante Mostrar para vocês no detalhe É esse Power Zone Então, qual que é o motivo desse Power Zone? Ele é uma passagem de cabo Que permite você ter um ajuste mais firme No calçado, tá certo? Então, você pode utilizar dessa forma Que vai te dar um ajuste mais preciso e mais firme Ou se você não desejar muita pressão no local Você pode também soltar assim E utilizar dessa forma Tá certo? Isso é um diferencial da nossa marca Que as sapatilhas mais top da nossa linha Ela utiliza-se Power Zone Você pode comparar Nem todas as marcas utilizam isso, tá? Bom Essa aqui é a top de linha de estrada É a sapatilha Sfire Aqui eu estou mostrando para vocês Já duas gerações, tá certo? Essa aqui é a primeira geração da Sfire E essa aqui é a segunda Bom Vamos falar um pouquinho para vocês Da característica da sapatilha Sfire, né? Ela já tem o botão IPI1 Da boa Então, ela possibilita não só o aperto No micro ajuste Como também Ela solta a pressão Num micro ajuste Não é necessário você puxar o botão para fora Ela é toda confeccionada em couro sintético e microfibra Então, ela é super leve essa sapatilha Tá? A palmilha Vou mostrar para vocês Essa é a palmilha da sapatilha Sfire Como você pode ver, ela tem um tratamento silvador Então, é um tratamento antibacteriano, tá? E ela também tem a possibilidade De você trocar o calço Então, dependendo do seu solado Do pé Se for um pé chato, no caso Você utiliza sem o calço Esse é um calço intermediário Calço amarelo E existe também o calço vermelho Que vem junto da sapatilha Que é utilizado para Para um arco de pé mais acentuado Bom, no caso da sapatilha Sfire A gente, vale lembrar que Grandes atletas utilizam a sapatilha Atletas como o Mathieu Van de Poel O nosso grande atleta Henrique Avancini Utiliza também a sapatilha Sfire no mountain bike Nós temos ícones aí nacionais Como o Bro Bruto, meu amigão Tá usando a sapatilha Sfire também Tchau Bom, pessoal A sapatilha Shimano Elas possuem uma tecnologia Chamada DynaLast O que seria essa tecnologia? Bom, o solado da sapatilha Ele é confeccionado numa curvatura De uma forma que ele alivia A tensão dos dedos E ele é mais ergonômico O calçado para pedalada É diferente de um calçado Confeccionado para caminhada Então, qual que é o benefício dessa tecnologia? Na pedalada No momento que você está no retorno do pé Para a parte de cima Você tem um ganho de aproximadamente 5% de energia Tá certo? Então, essa tecnologia é um diferencial da sapatilha Shimano A tecnologia Torbal da Shimano É utilizada nas sapatilhas de mountain bike mais agressivo Qual que é o propósito dessa tecnologia? Uma vez clipado Quando você faz uma pilotagem mais agressiva Muitas vezes você se posiciona na bicicleta em outras posições Para fazer uma pilotagem adequada E a sapatilha Ela permite uma torção Sem perda de transferência de potência Dessa forma É possível que você consiga pedalar E permanecer com o pé firme no pedal Porém, movimentar o corpo Sem que o calcanhar fique 100% travado Esse é um pouquinho da linha Shimano Voltado para cross country e maratona A sapatilha ME1 Ela tem a dureza 5 Então, ela possibilita uma caminhada mais confortável O solado é inteiro de borracha E também é um solado antiderrapante No caso da sapatilha ME3 Ela já tem dois velcros e uma catraca Essa catraca é de perfil baixo Então, ela evita em eventuais acidentes Danificar essa peça Ela funciona dessa forma O solado já tem a fibra Para fazer um reforço também E a tecnologia Torbal Que eu apresentei para vocês A dureza E5 também A ME4 é novidade no mercado Então, ela tem duas tiras assimétricas Para aliviar a pressão do peito do pé E um botão boa Um botão boa L6 Tá certo? Toda em couro sintético Um solado de borracha com reforço em fibra Essa é a XC7 Então, ela já tem um botão boa Que faz o aperto inferior e mediano Com os botões Power Zone E também tem um boa nessa parte superior Tá certo? O solado dela já é em carbono A dureza passa para 9 Como vocês podem observar aqui E tem uma parceria com a Michelin Que é um solado de borracha ultra resistente E antiderrapante também Tem a possibilidade de utilizar travas Para pedais mais agressivos Como um XCO Alguma coisa desse tipo E uma sapatilha ultra leve Essa sapatilha Devido a sua dureza Não é tão apropriada para caminhar demais Tá certo? Então, é para um uso mais competitivo mesmo E chegamos aqui A linha Sfire Essa aqui é a primeira geração Essa segunda geração Todas essas sapatilhas Têm diversas cores disponíveis Tá certo? Então, no caso da Sfire Também tem o solado de borracha Michelin A dureza é 11 Ultra rígida Para uma excelente performance na pedalada É possível colocar as travas aqui também Para uma prática de XCO Ou um mountain bike mais agressivo Os botões são IPI 1 Então, um micro ajuste para aperto E para soltar também Power zone Essa é uma característica da Sfire Ela tem uma textura aqui no calcanhar Que para você calçar é fácil Mas para sair O pé realmente impede do seu calcanhar soltar da sapatilha Garantilha E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto